Durante a terceira temporada, a série explorou os desafios do crescimento e da transição da infância para a adolescência, oferecendo uma visão autêntica e reconfortante desse período de mudança. A terceira temporada também apresentou momentos de diversão e aventura, mostrando com que seus amigos embarcando novas experiências e descobertas emocionantes a série recebeu elogios por sua capacidade de criar personagens complexos e multidimensionais, que enfrentavam dilemas realistas, e inspiravam empatia nos espectadores com que Brewster se tornou um ícone da cultura pop dos anos 80, deixando uma marca indelével na memória de quem cresceu assistindo às suas aventuras na televisão. A terceira temporada continuou a promover valores positivos, como amizade, lealdade e honestidade, que são fundamentais para o crescimento saudável e feliz de qualquer pessoa. A série deixou um legado duradouro de inclusão e representatividade, celebrando a dia.